No ano de 1995, na Universidade de San Diego, na Califórnia, o neuropsiquiatra canadense Michael Persinger, realizando experiências de tomografia computadorizada com emissão de Positron, foi tomado por uma grande surpresa, porque ao escanear o cérebro de portadores de epilepsia e de esquizofrenia, percebeu a presença de uma certa luminosidade numa área superior do cérebro humano. Observando esta reação inabitual, ele convidou o neuropsiquiatra Vilay Anur Hashemadran para que observasse o resultado daquela experiência de laboratório. E o doutor Vilay Anur, ao observar a luminosidade que se exteriorizava do cérebro, foi acometido de uma grande surpresa. E então, exclamou, Oh my God! E no momento em que ele enunciou a palavra Deus, a luminosidade aumentou de volume. Ele deu-se conta. E a partir daquele momento, ele referiu-se a Deus em vários idiomas, inclusive em sânscrito, Rama. E toda vez que enunciava o nome de Deus, a luminosidade cerebral aumentava. Então, tocado por uma experiência científica, ele concluiu que existe no cérebro humano um ponto de luz que ele denominava um ponto de Deus. as experiências prolongaram-se. E nesse íntere, uma norte-americana, que é professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra, atravessava um período muito difícil da sua vida. Ela havia publicado um livro que se tornou best-seller, porque além de psicóloga, dedicava-se também a outras investigações. E notou que aquela proposta que lhe havia sido feita para uma abordagem científica em linguagem popular, havia alcançado a meta a que se destinava. A editora convidou-a para que escrevesse um segundo livro. Ele pagou uma parte antecipadamente. Então, nesse momento, a admirável psiquiatra depois de fazer uma viagem ao Oriente, experimentou uma depressão profunda. E nesse estado de depressão, a sua produtividade intelectual começou a cair. E ela optou por fazer psicoterapia com um colega da cidade. Foi nesse íntere, enquanto estava na depressão e atormentada com o dever de escrever o livro de que já fora beneficiada com parte do pagamento, ela resolveu visitar os Estados Unidos. Ela houvera ouvido falar a respeito das experiências de San Diego. Naquele período absolutamente materialista, não podia conceber qualquer hipótese de uma causalidade transcendental para o universo. E, em chegando a San Diego, manteve contato com o doutor Vilayanour, com o doutor Michael, e foi observar os cérebros de jovens mais saudáveis universitários. E deu-se conta que o ponto de luz, o ponto de Deus, era mais profundo do que se poderia imaginar. Então, começou a perceber que experiências de psicologia, desde há um século, aqui nos Estados Unidos, com o William James, o pai da psicologia pragmatista, apresentava que nós somos portadores de vários tipos de inteligência. A nossa inteligência é polivalente. Nós temos, portanto, um QI, quociente intelectual. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, os Estados Unidos, submeteram aproximadamente 4 milhões de jovens ao QI, para depois selecionar aqueles que estavam aptos para a guerra. E o QI passou a ser a medida de inteligência de todos nós durante quase 80 anos, até que surgiu uma experiência curiosa. A criatura humana não tem apenas um nível de inteligência, mas essa inteligência depende grandemente da emoção. E surgiu o quociente emocional. Pôde-se constatar, psicologicamente, que as pessoas que mais triunfavam não eram necessariamente as mais inteligentes. As portadoras de QI muito elevado. Invariavelmente, o indivíduo que tem um QI muito elevado é misantropo, é introvertido, e de certo modo subestima os outros, que não têm a mesma capacidade de raciocínio. Enquanto que, aqueles que têm um nível mais ou menos normal de inteligência têm um nível mais ou menos normal de inteligência e têm facilidade emocional, são mais triunfadores. Na lista Forbes, dos indivíduos mais ricos do mundo, o número maior de agraciados nem sempre é daqueles de inteligência muito elevada, senão os portadores de uma emotividade bem controlada. Então, a notável cientista começou a perceber que nós possuímos também uma inteligência espiritual. William James havia falado que a inteligência variava. O indivíduo pode ser um excelente matemático e não ter a menor possibilidade de tornar-se um bom filósofo. Outro pode ser um excelente estudioso de química, de física, e detestar a literatura. Então, a inteligência tem direcionamentos. E foi graças a isto que ela se deu conta que há uma realidade transpessoal na criatura humana. E essa realidade transpessoal é uma inteligência espiritual. Estabeleceu, então, o QS. Porque se colocasse inteligência espiritual, um QI, iria confundir-se com o QI de inteligência intelectual. Então, utilizando-se da palavra inglesa espiritual, ela criou o QS, pessoas portadoras de inteligência espiritual. E, por gratidão à vida, ela escreveu um livro que se denomina consciente intelectual e libertou-se da depressão. A gratidão foi o estímulo para que ela pudesse lograr um trabalho exitoso e proporcionar à humanidade uma visão do Espírito fora da teologia. Era no laboratório de ciência que se podia constatar que nós somos seres transpessoais. E, mais recentemente, em Pensilvânia, um grupo de investigadores conduziu a este país 12 médiums brasileiros para serem examinados no estado de lucidez, no estado de transe, de transe mediúnico ou de transe pela auto-hipnose. E constataram que, no estado de transe mediúnico, várias alterações cerebrais demonstram que eles se encontram no estado alterado de consciência, confirmando que o transe mediúnico não é patológico, como se acreditava no fim do século XIX e até mais da metade do século XX. Esse estado de transe é um estado paranormal. A mediunidade passou a ser respeitada e, no código de saúde mental, foi retirada a chancela de que a mediunidade era um transtorno de conduta, era um estado histérico, um estado esquizofrênico ou epiléptico. E, hoje, a moderna sociedade de psiquiatria norte-americana considera válida a experiência de natureza mediúnica, porque é somente através dela que se pode provar a existência do ser imortal. Por essas pesquisas admiráveis, nós somos gratos à vida. E nós, espíritas, em particular e em especial, nutrimos uma profunda gratidão por esses investigadores, que, através da área fria dos mecanismos científicos e tecnológicos, comprovam a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a causalidade inteligente do universo. É a psicologia da gratidão. Toda vez quando falamos em gratidão, vem à nossa mente o ato de retribuir. Alguém nos faz uma gentileza e nós retribuímos. Consideramos-nos pessoas gratulatórias, pessoas gentis. No entanto, Confúcius já afirmava, há vários séculos, mais de dois mil anos, que nós deveríamos fazer o bem, mas nunca devemos esperar gratidão. Porque gratidão não é um sentimento de retribuição, é um sentimento muito mais profundo que deve existir em nosso mundo íntimo, a fim de nos dar alegria. Carl Gustavo Jung, o pai da psicologia analítica, estabeleceu que a pessoa que tem gratidão vive muito mais do que a pessoa que é ingrata e que é soberba. E há dois anos, a Universidade de Miami realizou uma longa experiência numa enquete e demonstrou que todo indivíduo que é grato é gozador de saúde. Gratidão dá saúde e ingratidão leva à doença. Por um fenômeno psicológico, toda vez que nós cultivamos pessimismo, ingratidão, ódio, rancor e guardamos culpa, o nosso cérebro produz toxinas e essas toxinas envenenam-nos, levando transtornos ao organismo respiratório, ao aparelho digestivo, à nossa realidade psicológica. Então, gratidão é saúde. O Espírito Joana de Ângeles, há três anos, fazendo uma análise da psicologia humana, propôs a ética da psicologia da gratidão. Deveremos ser gratos ao ar que respiramos, gratuitamente, à água que sorvemos, à beleza encantadora da natureza. E quase nunca nos damos conta de todos esses bens que estão ao alcance da nossa vida. Mas logo reclamamos se chove, se não chove, se houve um incidente, se não houve. Porque a nossa constituição é gotista. Afasta-nos do discernimento de uma vida saudável. Todos desejamos saúde. Trabalhamos pela aquisição da saúde. No entanto, nosso comportamento psicológico e psíquico é um comportamento de uma natureza e de outra autodestrutivo. Gostamos de guardar mágoas. Gostamos de ter ressentimentos. E adoramos ser pessoas especiais, temidas. O que significa odiadas. Porque todo indivíduo que é temido no lar, no trabalho, não pode gerar simpatia. Todos o respeitam por temor. E todos o odeiam por desprezo. É necessário que façamos uma mudança de comportamento. E por auto-amor, desenvolvamos o sentimento da gratidão. Para que o tema se nos torne muito ameno, eu tenho uma amiga que começa a preparar os presentes de Natal no mês de setembro. Ela vai comprando, vai preenchendo a lista. E no dia 5 de dezembro, ela começa a distribuir. E à medida que ela vai recebendo a devolução dos outros, ela anota o preço do presente que mandou e calcula o preço do presente que recebeu. Se o presente que recebeu foi de menor valor, a pessoa sai da lista. Ela própria me contou e disse, Edivaldo, veja quanto eu sou agradecida. Ela é uma excelente negociante. Mas como eu estou na lista dela há mais de 10 anos, então eu calculei que eu sempre mando um pouquinho mais alto do que aquele que ela manda para mim. Então, o conceito de gratidão é deturpado por esse jogo de interesse, de investimento com o disfarce de generosidade. Para podermos entrar na questão da gratidão, foi publicado aqui nos Estados Unidos um livro que se chama Pequenos Milagres. Esse livro foi escrito por duas jornalistas judias, Judith e Ita Halberstrand. A pronúncia minha é um pouco diferente da realidade. Então, no livro ao prefácio, elas colocam uma frase de Albert Einstein. Einstein dizia, na sociedade, há dois tipos de indivíduos. O primeiro deles, aqueles que não acreditam em milagres. E o segundo tipo, aqueles que acreditam em milagres. Eu faço parte do segundo grupo, acredito em milagres. Não o milagre que violenta as leis do universo, mas a esse milagre de acontecimentos inesperados, de ocorrências, a esta lei extraordinária das coincidências. Vamos pela rua, pensando numa pessoa, e ao dobrar a esquina, encontramos a pessoa. E então dizemos, mas eu vinha pensando em você. E eu também. E Jung chamava lei da sincronicidade. Nós, espíritas, chamamos da intuição. Pouco importa o nome, mas é um milagre. É quase um milagre este acontecimento improvável, cuja possibilidade é muito remota. Com esta apresentação, elas narram vários casos que são verdadeiramente milagrosos, quase que impossíveis de acontecer, dentro da craveira comum. Por exemplo, nos anos 60, quando o movimento hippieísta tomou conta da América, da Europa, e logo depois do mundo, em Cleveland, Ohio, um jovem de 20 anos, descendente de judeu, está conversando com seu pai. O senhor Hincolz é um sobrevivente do holocausto judeu. E o jovem, Joey, diz-lhe com toda aspereza, papai, eu tenho que sair da América. Eu detesto o sionismo. Eu não gosto de ser judeu. Estou cansado, papai. Quero viajar à Índia. Quero conhecer o mundo. Você colocou uma importância numa conta bancária em meu nome. A minha namorada também, Sarah, pensa como eu. E nós resolvemos viajar à Índia. Aquela Índia dos marajás, dos gurus. Foi o período do amor e da flor que terminou na conquista da AIDS, pelo sexo desvairado. E então o pai, Adam Hincolz, foi tomado de espanto e perguntou, Joey, você é meu filho único. Depois do holocausto, da nossa raça, eu vim para a América, eu sou sobrevivente. Eu sobrevivi ao holocausto, meu filho, para mandar a tradição judaica para o futuro. Abraão falou que nossos filhos, nossos descendentes, seriam tantos quanto os grãos de areia das praias do mundo. E você deve estar brincando. Você odeia o judaísmo, meu filho? Sim, papai, eu odeio o judaísmo. Já eu não suporto a nossa alimentação especial, os nossos hábitos. Eu desejo a liberdade, papai. Eu não gosto da América. Eu desejo viajar, viver com a minha namorada. Então, papai, eu desejo pedir-lhe que abençoe, porque nós vamos viajar. O senhor Rinkos permaneceu trêmulo, lívido. Meu filho, você é a minha esperança. Você é tudo aquilo que me restou da vida. A minha primeira mulher foi assassinada pelo nazismo. Meus pais, meus familiares, eu sobrevivi, meu filho, para poder construir uma nova sociedade. E você diz que odeia a nossa tradição. Odeia o papai. Então, o senhor Rinkos cambaleou um pouco e disse-lhe, fora, miserável. Filho ingrato. E não pode haver pior ingratidão do que a dos filhos para com os pais. Buda já dizia há 580 anos antes de Jesus que nós os devemos amar como devemos amar a nossa mãe. amar ao próximo como se for a sua própria mãe. E quando o discípulo perguntou-lhe, e se a mãe não merecer o amor? A mãe, disse Buda, sempre merece o amor. Porque se ela é uma mãe perversa, uma mãe alcoólatra, uma mãe vulgar, ela é uma mãe doente. O fato de não o haver abortado merece a sua gratidão a esta mulher que lhe deu a vida. quando o filho é ingrato, não há justificativa. Porque ser pai, ser mãe, trata-se de um ministério divino, são co-criadores com Deus. Mas se por acaso eles foram maus e perversos, o problema é deles. Não é problema nosso. A dificuldade é deles. Não é dificuldade nossa. Então, é necessário que nós tenhamos este sentimento de gratidão ao lar onde nascemos. Sem desejar fazer autobiografia, quando minha mãe me concebeu, estava com 44 anos, em pleno climatério, na menopausa. E naquele tempo, faz tanto tempo, ela começou a sentir uma coisa estranha. Meu irmão mais próximo, tinha cinco anos, ela foi ao médico e disse que estava com hidropesia. O médico olhou-a, porque no passado os médicos eram um pouco de místico e de cientista. Batiam aqui. Era uma coisa notável. Não acertavam nunca, mas batiam. E nós nos sentíamos muito familiares. Hoje, quando chegamos ao gabinete médico, ele olha e nos dá uma relação e diz, traga todos os exames e também não acerta nunca. ele olhou, bateu aqui, bateu ali e disse, dona Ana, a senhora não está com hidropesia, a senhora está grávida. Ele disse, mas grávida, nesta idade? Ele disse, pois é, tem alguém aí apressado que está querendo chegar. Mas eu aconselho a senhora a abortá-lo. Deve estar entre dois, três meses. A senhora é muito frágil. teve doze partos e três abortos naturais. Não vai aguentar mais um filho. Então, eu farei uma curetagem e a senhora ficará livre para cuidar dos seus doze filhos vivos. Porque, se este vier, provavelmente, a senhora não terá um parto feliz e poderá morrer. Ela, com a maior modéstia, disse, doutor, eu prefiro morrer a matar meu filho. Então, eu não abortarei. Haja o que for. Era eu. Eu sou, portanto, o filho pré-quase abortado e sobrevivente. Ao completar oitenta e seis anos no próximo mês de maio, como eu bendigo esta mulher corajosa que me proporcionou uma vida extraordinária, rica de bênçãos para mim próprio. Se ela me tivesse abortado, eu a odiaria. e me transformaria num obsessor terrível, porque ela me fechou a porta da existência. Então, o aborto é um crime injustificável. Ainda mais nos dias de hoje, quando dispomos de vários mecanismos preventivos que nos podem impedir do crime hediondo do aborto provocado. Desta forma, amar a criatura humana como se fosse sua própria mãe. Dá-lhe a ingratidão dos filhos inscreve-se como um dos crimes emocionais mais graves perante a lei da vida. Se alguém aqui tem uma mãe que não procedeu muito bem, um pai que era ébrio ou qualquer coisa que justifica o ressentimento, telefone para ele. Fale com ela. Eles estão necessitando de seu carinho, porque, de repente, morrem e nós passamos a ter culpa, um ressentimento íntimo, uma mágoa. Nada melhor do que podermos dizer a alguém eu perdoo você. E se não tiver a coragem para perdoar, eu desculpo você. Porque, às vezes, não conseguimos perdoar. Aliás, psicologicamente perdoar é não devolver o mal que nos fizeram. O Evangelho diz que é necessário esquecer a ofensa, mas essa questão não é moral, é mental. Nem sempre podemos esquecer o que queremos. Quanta coisa gostaríamos de esquecer e não conseguimos. E quanta gostaríamos de lembrar e não conseguimos. Então, nós podemos desculpar, pelo menos, e dar uma nova chance à nossa mãe, que foi na Viana, que foi ingrata, que não soube ser mãe, que nos jogou fora, a nosso pai, que nos abandonou no momento da concepção, mas ele inscreveu-se como um devedor perante as divinas leis. Mas, continuando, o jovem Joey volta-se para o pai e diz, muito bem, se é isso que você quer, eu não voltarei nunca mais à sua casa. Adeus, papai, filho ingrato, não volte aqui mais nunca. E Joey viajou, foi para a Índia com Sarah, a sua namorada. Cinco anos depois, ele estava caminhando por uma rua de Bombay, onde morava, quando, de repente, encontrou um colega de Cleveland, Sand, que faz você da Índia férias. E você aqui, Joey? Bem, desde que eu saí da América, eu estou residindo aqui. Joey, mas que bom encontrá-lo, milhares de quilômetros distantes, essa cidade super populosa, que prazer. Ah, Joey, desculpe-me, receba meus pêsames, pêsames, sim, da morte de seu pai. Você não soube? Não, não soube. Ninguém lhe comunicou? Não, é que eu viajei e não deixei endereço. Ah, Joey, desculpe-me, mas o velho Adams morreu faz pouco tempo. Joey teve um choque. Havia-se passado um período de cinco anos. E quando se é jovem, se tem o direito de ser estúpido. Cinco anos depois, diminui a estupidez e a pessoa amadurece com o sofrimento da vida, que é o grande mestre do nosso existir. Então, ele disse, não sabia de quem morreu papai. Ninguém sabe, Joey. Ele foi ficando triste, foi ficando triste. Depois, ele fez uma viagem a Jerusalém e quando voltou, segundo eu soube, negou-se a se alimentar e o médico disse, é uma psicose, maníaco-depressiva. Era o diagnóstico da época. Hoje, diríamos, é um transtorno bipolar da afetividade, uma depressão. E ele morreu. Então, Joey disse ao amigo, não, fui eu quem o matou. O desgosto, o filho ingrato, como agora eu penso diferente. A vida tem sido tão severa para nós, para mim, para Sarah. Eu me lembro do lar com imensa saudade. Eu me recordo da família. Eu matei papai. Oh, Joey, desculpe. Não, não, você fez muito bem. Então, Joey foi correndo para casa. Sarah, papai morreu. E ela disse, bem, já era um homem de idade. Não, Sarah, não é isto. Foi a forma como ele morreu. Eu matei papai. Eu dei-lhe um copo de veneno que ele foi sorvendo longamente. Toda a sua vida é a esperança em mim. E eu, ingrato e estúpido, no ardor da juventude, disse que odiava o judaísmo. É claro que eu não gosto. Mas não precisava dizer. Dizer-lhe que odiava o sionismo é muita maldade. Sarah, você ainda me ama? Lógico. É claro. Eu quero lhe pedir um favor. Eu desejo ir a Jerusalém. Em gratidão a papai. Ele amava tanto Jerusalém. Joey, eu não irei a Jerusalém. Mas, Sarah, eu agora vou carregar o complexo de culpa. Eu lhe suplico, vamos a Jerusalém. É uma homenagem que eu quero prestar a papai em nome da minha gratidão por ter sido um pai extraordinário. Uma semana depois, os dois saltaram no aeroporto de Tel Aviv, a moderna capital de Israel. E, de imediato, mochila nas costas, pegaram um ônibus e for a cidade velha de Jerusalém. A história, eu narro-a pela minha própria emoção. E a interpretação de agora por diante é minha, não é das autoras. De repente, quando chegam a Jerusalém, algo de estranho acontece em Joey. Ele sente uma força incoercível que o vai levando na direção da cidade velha até a imensa parede que restou do segundo templo de Jerusalém, aquele que foi derrubado no ano 70, por Tito, o filho do imperador Vespasiano, que sitiou Jerusalém por dois anos e, quando venceu os judeus, destruiu o templo, não deixando pedra sobre pedra. Então, ele estava diante do muro das lamentações. Ali estavam aquelas pedras sagradas para os judeus. Pedras que pesam em média de 10 a 20 toneladas cada uma, superpostas, segurando o lado oeste do Monte Sion. A uma certa distância, aquela pequena parede feita de madeira para separar o recinto sagrado do judeu ora e a multidão. Joey começou a sentir algo estranho. Ele olhou aquelas pedras venerandas e foi atraído até a porta de entrada onde estava o rabino. Perguntou-lhe, posso entrar? Eu sou judeu americano. Sim, mas tem que cobrir a cabeça. Mas eu não trouxe chapéu, não trouxe solidéu. Passe ali, pegue o jornal, dobre-o e cubra a cabeça para se aproximar do muro dos recados ao Senhor. Sarah negou-se e Joey entrou, cobriu a cabeça e aproximou-se daquela muralha em cujos interstícios, em cujas fendas são colocados milhares de pequenos bilhetes desde o ano setenta até hoje. Periodicamente são retirados para dar campo para que outros sejam colocados. e ele notou que todos oravam oscilando-se. Ali estavam os judeus ortodoxos com as características tradicionais, outros à paisana. Então ele ficou junto de um jovem e perguntou o que é que você está lendo? O jovem sorriu e disse judeu americano, hein? O seu assento é típico e eu estou lendo a Torá, o nosso livro sagrado. E onde eu encontro uma Torá? Ali naquela banca. você deixa um documento de identidade, ele empresta e depois se devolve e recebe seu documento. Joey foi pegar a Torá, o livro de capa preta, a Bíblia hebraica. Aproximou-se da parede e perguntou já vem agora, abra ao acaso. Ele abriu ao acaso e saiu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. A palavra maravilhosa do salmista entrou na alma de Joey e terminava dizendo mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu me acompanhas, o teu cajado me sustenta, o teu bastão me segura, tu me preparas um banquete diante dos meus inimigos. Então, Joey começou a chorar. Era o Salmo predileto do seu pai. Parecia que a sombra do seu pai estava ali orientando o filho. Então, o jovem judeu perguntou, por que a emoção? Porque eu sou um parricida. Eu matei papai de desgosto. Mas como é? E Joey sintetizou para o jovem, o que é que eu posso fazer? Peça-lhe perdão. Escreva um bilhete a seu pai e coloque aqui num buraquinho qualquer, não vai ser fácil, mas enrole bem fininho e coloque aqui no muro dos lamentos. Joey pegou de um pedaço de papel que o amigo lhe deu e escreveu papai, perdoe-me. Eu era tão estúpido papai. Eu amo você. Sinto imensa saudade de você. Perdoe-me papai. Eu tenho uma gratidão profunda por você. Se for possível, onde você estiver, se estiver, perdoe o seu filho. Com todo carinho, Joey dobrou, dobrou e saiu procurando o lugar do muro até que ele encontrou uma frestra e empurrou e quando empurrou caiu um papelzinho que estava lá dentro. Ele achou estranho. Aquele papel estava amarelado, manchado. Ele apanhou para botar no lugar, mas quando ele apanhou teve curiosidade. O que estaria escrito ali? Ele abriu o papel e ficou estarrecido. Joey, meu filho, eu venho aqui lhe pedir perdão. Desde que você se foi, estou morrendo, Joey, de saudades. Perdoe o seu pai. Nós, os idosos, somos muito intransigentes. Quando ele mandou embora, eu não quis mandar embora, Joey. Eu irei morrer de remorso por haver sido duro com você. perdoe-me, meu filho. Com grande ternura, seu pai, Adam reencolge. Ele ficou estarrecido. Centenas de milhares de papeizinhos e a sua mão foi exatamente onde estava o papel que seu pai escreveram um ano antes. Então, ele disse para o jovem, leia, leia, veja que coisa surpreendente, um milagre. Isto é um milagre. O jovem leu e disse, é um milagre. E agora, o que é que você vai fazer? Não sei. Não tenho a menor ideia. Se você quiser hospedar-se a uma pousada ao lado da escola rabínica, você pode hospedar-se, mas eu estou com uma namorada. Não há problema. Você fica na sessão masculina, ela na sessão feminina e depois vocês tomam decisão. Ele se reanimou, correu, entregou a Torá, saiu com jovens, Sara, meu novo amigo, ele me está apontando uma pousada aqui perto. Eu não irei. Eu prometi vir a Jerusalém e agora quero voltar. Mas, Sara, leia o pedido de papai. Não, não me interessa. Eu odeio o judaísmo, como você sabe. Mas, Sara, eu tenho culpa e quero reabilitar-me. joe, eu não ficarei em Jerusalém. Sara, dê-me uma chance. Não a darei. Você é realmente ingrato. Você abandonou seu pai e agora me abandona. Porque as mulheres sabem torcer a coisa. Era ela que não queria ficar, mas era ele quem a abandonava. Ele disse, mas, Sara, eu não ficarei. E você está me abandonando, Joey. E naquele conflito, ele optou por ficar. O jovem levou à hospedaria e se passaram três anos. Três anos depois, Joey estava fazendo o curso de rabino e deveria receber a condição de rabinato dentro de um mês. Então, seu mestre rabino lhe disse, Joey, para ser rabino é necessário ser casado. E você tem que se casar, mas eu não tenho namorada. A minha namorada é Sara. E Sara voltou para a Índia. Joey, a minha mulher é uma excelente casadora. As mulheres são assim, adoram o sacrifício dos homens. E eu já falei tanto sobre você que ela já lhe arranjou uma noiva. Ué, então aqui é assim, não, não é exatamente isso, mas é que minha mulher, conhecendo a sua psicologia, arranja uma namorada para você. Você não vai perder nada. Na hora que você olhar a sua namorada, vai apaixonar-se e vai casar-se com ela. Mas eu nem a conheço, mas não precisa conhecer, Joey. Depois a gente conhece. O amor é melhor quando é com pessoa desconhecida. Quando é conhecida, a pessoa usa tanto que depois do casamento já não tem encanto. então é melhor a surpresa. Você poderia ir à nossa casa sexta-feira antes do sábado, que começa às 18 horas. Sim, como não? Irei para um chá e você irá conhecer a sua noiva. A minha mulher vai ficar muito feliz. Combinado? E na sexta-feira às 14 horas, Joey foi à casa do seu mestre, já paramentado de negro, com o cacho lateral, significando ortodoxo, com as amarras da escravidão no Egito, da escravidão na Babilônia. Quando chegou, o mestre recebeu com imensa ternura e chamou a esposa. A esposa veio feliz, mas você é exatamente como eu pensava. Meu marido me tem falado sobre você e você é aquilo que eu escolhi para sua esposa. Quer conhecer a sua futura noiva? e disse, não, eu quero conhecer a futura candidata, porque ainda não é minha noiva. Então, passe para o lado das mulheres, ele foi, e numa sala contígua, estavam as jovens conversando, as mulheres não são de falar muito, nem de falar alto, estavam ali conversando, alegres, e ela, a Dema, se aproximou de uma jovem loura, tocou no ombro, e quando a jovem se voltou, Joey olhou, Sarah, Joey, o que que você faz aqui vestido com essa fantasia? Sarah, eu serei rabino, e daí? E o que que você faz aqui, Sarah? Você não disse que ia embora? disse, mas não quer dizer que eu fui, eu disse, bem, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para falar melhor o índice, quero conhecer a história deste povo, afinal, mesmo que eu não goste, é o meu povo, e Joey, apaixonei-me pelo meu povo, eu comecei a frequentar a escola para futuras mulheres de rabinos, ela é a minha mestra, e você o que que faz aqui? Bem, eu fui para a hospedaria, e na hospedaria eu conheci o mestre, já que eu estava aqui, eu queria aperfeiçoar no índice, e queria conhecer a história deste povo fascinante, este povo arrebatador, este povo da tradição, e você rabino, mas para ser rabino é necessário casar, é necessário casar, Sarah, e como você sabe, a mulher do rabino disse que eu tinha uma noiva, e que essa noiva é você, o que você acha? Promete não me abandonar outra vez? E então, as duas autoras judias americanas, asseveram que Joy e Sarah casaram-se graças ao fenômeno da gratidão, ao velho Adams Rincolz, que os trouxe e os guiam psiquicamente no fenômeno mediúnico da intuição até a parede imensa do muro das lamentações, que a partir de agora, quando eu tomei conhecimento, eu passei a chamar o muro da gratidão, porque todos nós temos nossos muros de lamentação, onde colocamos nossas queixas, nossas reclamações, onde nós colocamos nossos estados de amargura, quando deveríamos ter a parede da gratidão, onde colocaremos diariamente um bilhete, mas um bilhete dizendo, muito obrigado senhor, pelo dia de hoje, muito obrigado pelo dia de saúde, muito obrigado pela enfermidade, que mostrou quão frágil eu sou, muito obrigado pelas bênçãos, mas muito obrigado também pelas experiências, pelos insucessos, o caminho do êxito é feito de insucessos, e em nossa vida sempre temos muitas pessoas que são as matrizes, as causas básicas da nossa felicidade, durante a guerra do Vietnam, um jovem aeronauta estava sobrevoando os Vietcong, os comunistas, a área comunista, quando de repente o míssil alcançou seu avião e ele ejetou a cadeira de piloto, o paraquedas abriu-se e ele teve a vida salva, mas ele caiu em território comunista, foi preso e durante seis anos ele esteve recebendo lavagem cerebral, um cárcere miserável, quando os Estados Unidos firmaram a paz com o Vietnam do Norte, então nessa oportunidade os jovens prisioneiros foram tocados de ambos os lados e Charles voltou à América, chegando à América foi recebido como herói, herói daquela guerra chamada uma das guerras sujas, aquela e outras do sudeste asiático e ele começou a contar o que foi a sua vida na prisão e se tornou orador, começou a ser convidado para clubes de senhoras para Rotary, para Nayons e como verdadeiro herói, ele de certo modo tornou-se orador profissional e recebia uma boa importância pelas narrativas da guerra. Certo dia, depois de uma conferência monumental no hotel de New York, ele desceu ao bar para tomar um cafezinho e enquanto estava no balcão, ele percebeu que um homem olhava-o de maneira estranha. ele ficou algo desconcertado, mas o estranho continuava olhando para ele. Ele abaixava a vista e quando levantava, lá se encontrava o olhar inquilidor. Então, o homem se aproximou e perguntou, o senhor não é o tenente Charles Plum? Ah, sim, sou. Do Vietnam? Sim, sim. Cunjo avião foi alcançado por um míssil? Sim, sim. O senhor ejetou a poltrona? É, sim. Ah, que curioso. O paraquedas abriu, não é? Ah, sim, claro, abriu, salvou a minha vida. O senhor sabe? Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Eu era soldado da companhia, era um anônimo, não valia nada. Eu dobrei milhares de paraquedas. E, claro, eu salvei milhares de vidas. Então, Joy Plumben, ou melhor, Charles Plumben, tomado de espanto, ficou diante do homem que salvou a sua vida. Em verdade, se o paraquedas não houvesse aberto, ele teria morrido no choque contra o solo. Então, ele olhou para aquele homem e disse, meu Deus, eu devo a minha vida a você. E deu-lhe um abraço imenso de gratidão. E, a partir daquele dia, toda vez que ele começa uma conferência, ele faz esta pergunta auditório. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos nós temos alguém que, pela manhã, dobrou o nosso paraquedas. A pessoa que fez o café, a galinha que nos ofereceu o ovo para o omelete, a árvore que nos deu fruto, a laranja para o suco, a pessoa modesta que fez a limpeza da casa. Quantas pessoas dobraram o nosso paraquedas para que aqui estejamos? E nós sequer temos ideia. E quantos paraquedas nós temos dobrado? Para muita gente. Minha mãe dobrou o meu paraquedas. E a minha descida está transcorrendo há quase 86 anos. Rica de bênçãos para mim. de possibilidades de alegria de viver. Então, o sentido da gratidão deve ser permanente. É um ato psicológico de saúde emocional. Ter gratidão e transformar a gratidão em gentileza. Em atos de pequenos serviços. Atos aparentemente insignificantes. determinada tarefa é meu dever. Eu ganho para fazê-la. Mas eu posso dar um toque pessoal que dinheiro nenhum pode pagar. É curioso notar que aquela jovem afro-americana do dia 1º de dezembro de 1955 que saiu da Macy's, depois de costurar até a exaustão em pleno inverno em Montgomery no Arkansas ao pegar o ônibus e sentasse na parte dos negros não podia esperar que à medida que o ônibus foi sendo lotado um branco se aproximasse e pedisse o lugar. Era obrigatório dar o lugar ao branco. Mas naquela tarde não. Rosa Park estava muito cansada e negou-se. Ela havia pago a passagem. Aquele era o lugar dos negros. Então ela não se levantou. O ônibus foi para a delegacia de polícia. Ela foi fichada. Teve que pagar uma fiança porque não deu lugar ao branco. Ela recorreu então ao pastor da sua igreja naquela semana próxima do Natal e explicou para ele a tremenda humilhação e ele teve um sonho aquele homem negro era Martin Luther King Jr. Ele teve um sonho. Então ele pediu a todos os habitantes de Montgomery afro-americanos que fizessem uma trégua contra a companhia que não pegassem ônibus. E eles andavam milhas de casa até o local do trabalho os ônibus transitavam vazios. Depois de 15 dias a companhia que estava com prejuízo enorme apelou para que eles voltassem aos ônibus. Eles recusaram-se. E recusando a companhia foi a falência para respeitar a criatura humana. Não através da cor da pele mas através da dignidade do coração. E aí nasce o movimento pacifista de Martin Luther King Jr. Quando ele vai ao Capitólio diante de 800 mil afrodescendentes ele diz Ai Revedrin e ele fala do seu sonho mas tudo começou naquele ato de rebeldia uma coisa significante o direito que ela possuía quando Mohandas Karachangand em Durban foi pegar um trem para a cidade do Cabo ele era indiano epiderme negra porém sangue ariano o sangue ariano é descendente dos deuses segundo a tradição então ele entra numa classe que era para brancos e quando o cobrador vem e vê aquele homem de pele negra indiano que também era separado apartheid desenvolvimento separado diz não senhor sua classe lá no fundo o jovem advogado Mohandas diz não eu paguei primeira classe e eu irei na primeira classe os brancos se exaltaram abriram a porta do trem em pleno movimento e jogaram-no como se fosse uma coisa imprestável ele rolou na ribanceira feriu-se e foi ali sentado que nasceu o grande pacifista do século XX ele resolveu voltar à Índia para libertar o seu povo do tacão do império britânico e sem derramamento de sangue com jejum e oração Gandhi deu a liberdade a 800 milhões de indianos e paquistaneses mas ele teve a ocasião de dizer eu não terei o direito de morrer na cama como qualquer pessoa porque os violentos irão provar que só a violência prevalece mas ela é muito fraca diante da não violência e o jovem taquistanês deu-lhe vários tiros quando ele desceu para orar na praça pública e então esse grande gênio da humanidade levou a mão ao peito e gritou oh rama e não morreu entrou na imortalidade então são esses pequenos exemplos muitos de nós gostariam de dar um exemplo gigantesco mas tudo começa no mínimo para atingir o máximo e o mínimo da nossa gratidão é a gentileza é dizer um good morning mas dizer sorrindo há pessoas que o dizem de uma maneira tão enfesada que não sabe se está elogiando ou se está reclamando eu acho interessante e adoro na língua inglesa algumas palavras please thank you oh thank you so much nossa que pronúncia então extraordinário nós outros latinos somos mais econômicos quando agradecemos enrolamos a boca a gente não sabe estar agradecendo ou reclamando e não temos o hábito de pedir por favor me dê isto eu tenho uma amiga terapeuta infantil e ela tem um filhinho de três anos ela lhe ensinou as palavras mágicas muito obrigado por favor peça licença e depois de várias aulas quais são as palavras mágicas muito obrigado por favor licença ele acordou e disse mamãe dê-me meu café e ela palavra mágica ele abracadabra já mostrou a brasilidade desde os três anos de idade parece que nós nos sentimos inferiores por pedir por licença eu tenho narrado nessas conferências o fato que me aconteceu algo recentemente eu ia caminhando raramente eu saio porque isso tem muito trabalho na mansão do caminhão mas saio uma vez por mês para ir ao barbeiro no shopping center eu ia andando devagar quando alguém veio bateu em mim e me derrubou imagina derrubar essa germanta não é fácil eu caí caí me voltei e a pessoa ficou com raiva de mim eu olhei e disse assim desculpe estar na frente do senhor ele perdeu o jogo e disse é que eu estou atarefado pois é eu não previ que vinha o elefante atrás de mim então eu peço desculpa ele me derrubou eu me feri e ele estava com raiva de mim e não pediu desculpa pois é eu tenho tantos problemas ele disse eu também tenho e um dos meus problemas é incurável ele perguntou qual é eu digo velhice já viu que essa coisa é irreversível então a gratidão que pode começar nos pequenos atos de gentileza a gentileza do parceiro dizer à mulher quanto eu amo você e então o amigo me disse e se eu já estiver cansado eu digo eu estou cansado de lhe amar meu bem mas ainda eu lhe amo e ela também tem a oportunidade de dizer ao marido ou ao companheiro pouco importa é tão bom viver com você todos nós gostamos disso até por mentira minta minta pelo bem o mentiroso tanto mente que termina acreditando na mentira então minta na coisa boa vai repetir tanto que um dia aí descobre faz-me lembrar um amigo muito curioso ele estava tomando remédio para a memória e ficou com uma memória espetacular e isto eu assisti ele conversando com o outro na sua casa nos convidou para o lanche eu também estava presente e disse fulano desde que eu comecei a tomar vitamina D com outro produto a minha memória está espetacular aí o amigo perguntou como é o nome do remédio olha o nome do remédio é é é voltou para a esposa e então perguntou como é o nome daquela flor que tem a haste longa com espinho aí o amigo disse rosa ah rosinha era o nome dela como é o nome do remédio o nome do remédio ele havia esquecido inclusive o nome da mulher depois tomou o remédio mas então são as pequenas gentilezas que dão cor à nossa vida é necessário colocar primavera em nossa vida em pequenos gestos se a pessoa nos trata mal problema dele não demos importância porque a pessoa está com problemas psicológicos nós iremos agora fazer a nossa pequena pausa vamos continuar todos nós anelamos pela felicidade e a felicidade escreveu um poeta brasileiro é um pomo que pomos aonde não estamos e sempre estamos onde não a encontramos então nós temos as pessoas que são escravas do que tem quanto mais acumulam mais desejam possuir são pessoas que sofrem a sede da água do mar quanto mais absorvem a água mas sede tem porque a água é salobra existem aqueles que são escravos do que não tem utilizam-se de duas condicionais para serem felizes eu só serei feliz quando me casar isso era no meu tempo agora é eu só serei feliz quando me divorciar aqueles que utilizam do relativo se eu só serei feliz se conseguir tal coisa é a chamada felicidade hedonista que se celebrizou na Grécia graças ao filósofo Epicuro Epicuro dizia que a felicidade consiste em ter porque quem tem pode quem pode compra quem compra goza mas é a felicidade da boca para baixo comer dormir e fazer sexo ainda hoje encontramos pessoas que são hedonistas ou epicuristas que tendo bastante comida dormindo bem tendo bastante conquistas sentem-se cansadas não felizes porque quando nós comemos muito temos indigestão não felicidade quando dormimos muito ficamos amolentados e não felizes e quando praticamos muito sexo ficamos impotentes e não felizes é só observar eu noto por exemplo nos banquetes as pessoas comem ficam exaustas depois como me arrependo estou permito-me a gíria entupido uma pessoa entupida não é uma pessoa feliz e o amigo contou-me curiosamente o fato que me pareceu notável porque alguém estava sentindo-se mal ele disse vá ao banheiro introduza o dedo na garganta e elimine e a vítima respondeu você acha que cabe o dedo se coubesse eu comia mais uma banana então é a felicidade do ter do estômago e dormir naturalmente os neurônios necessitam de um refazimento para as neurocomunicações mas o dormir dentro de uma medida que não dá felicidade dá bem estar e o sexo não é o sexo em si porque os animais praticam o sexo por um instinto e não tem nenhuma sensação às vezes tem desagradáveis sensações porque em alguns animais o sexo é doído então o hedonismo não pode ser base da nossa vida surgiu um outro filósofo que dizia que a felicidade é não ter nada porque quem tem tem medo de perder e é verdade eu vejo às vezes os grandes leilões a pessoa compra uma tela por 140 milhões de dólares como célebre grito de manco a tela hoje mais cara do mundo pequenina é apenas um homem com a boca aberta então foi comprada por alguém secreto que está guardada num cofre secreto e que a pessoa vê de ano em ano abre o cofre olha e fecha o cofre não é possível é o estado de afirmação da personalidade para que todos saibam que tem a peça que tem o diamante quem é que usa hoje mais uma joia no Brasil usa imitação eu me recordo que a princesa Kate ganhou do noivo príncipe da Inglaterra herdeiro do trono um anel uma pedra preciosíssima que também não era dele era da coroa e logo uma rede de joalherias lançou o mesmo anel em formato popular 70 pounds e vendeu quase 2 milhões então olhando a pedra falsa e a pedra verdadeira só um olho clínico mas o pobre a pobre que não podia ter aquela pedra preciosa tinha uma imitação e nada tinha a ver com Kate porque Kate é magrinha anoréxica e a outra era gordinha dobradinha mas também possuía algo que a Kate possuía então é o tormento do ter o tormento do perder eu tenho um amigo hoje ele está mais idoso do que eu que é um milagre chegar a minha idade é um milagre ficar mais idoso do que eu é um super milagre ele vive diariamente com o jornal olhando as bolsas o jogo das ações e eu pergunto senhor fulano por que isso porque a variação pode me arruinar de uma hora para a outra é a pessoa mais infeliz que eu conheço e possui quase um bilhão de dólares mas vive sempre ansioso como eu sou aposentado pelo governo ai que tranquilidade porque aquela miséria não altera quando o governo tem um surto ele aumenta 3% não dá para tomar um cafezinho e a gente fica contente ah recebi aumento não diga e o que você fez com aumento tomei um cafezinho então a felicidade não pode ser esse jogo ter não ter Diógenes dizia que não tem nada não pode ficar pior do que o que já está então está acostumado e de certo modo mas será que a felicidade é ter ou não ter então Sócrates dizia a felicidade é transformar-se para melhor diariamente é ser um pouco melhor vigiar os seus vícios trabalhá-los transformar-se em um verdadeiro foco de luz porque Jesus disse que ele era a luz do mundo mas nós somos deuses nós podemos fazer tudo o quanto ele fez e muito mais se quiséssemos em outras palavras se tivéssemos fé ter fé é querer com acendrado interesse dessa maneira nós temos o dever de desenvolver o ser interno que está adormecido em nós faz muitos anos eu perguntei a mentora espiritual se ela me poderia dar umas regras para a conquista da felicidade na terra e ela me disse se você tiver gratidão pela vida você já é feliz mas se você tiver além da gratidão ambições de tornar-se melhor eu vou lhe dar cinco pequenas regras e você logrará a plenitude a palavra plenitude é esse estado de consciência livre de integração do espírito divino é quase um êxtase é um momento sublime da nossa vida durante toda a longa existência eu tentei entrar em êxtase mas as minhas imperfeições não me deixavam a mente libertar-se dos impositivos da razão até um dia que por primeira vez eu experimentei um êxtase e esse estado de desligamento da matéria de plenitude de infinitude de Deus em nós é algo que merece toda uma existência dura pouco mas vale a pena então ela me disse estabeleça nestas cinco regras a ética da sua plenitude porque são leis divinas primeiro a vida é bela muitas vezes os olhos com que fitamos é que estão com lentes escuras eu ouço pessoas quando morre um ser querido dizerem até o dia está triste hoje como a pessoa está melancólica projeta aquela sombra de dor e tudo parece triste mas a vida é bela exuberante faça sol chova caia neve seja época de hastio a vida é bela diariamente quando desperto e na minha idade quando a gente desperta tem que se beliscar porque pode ser que te esteja despertando no além porque velhote sempre dorme e acorda do outro lado uma amiga minha me disse ai Divaldo eu sou tão triste mas por que meu marido ele deitou dormiu e quando acordou estava morto eu achei notável esse acordar e estar morto então eu me belisco e abro a janela quando eu puxo a cortina que veda ai eu vejo que estou encarnado porque desencarnado precisava de ter um médio ai eu faço assim e ai eu olho o sol na encantadora salvadora e digo meu Deus como a vida é bela que bom que eu ainda estou na matéria eu vejo outros velhotes ai que horror que vida cansada ele agradece adeus na hora que a irmã morte chegar você não vai querer ir a gente quer morrer enquanto a morte está longe e meus netos dizem assim mas tio me chamam de tio avô tio o senhor está tão velho eu digo quem não quiser ficar velho que morra jovem como eu não quis morrer jovem aqui eu estou e estou em trânsito porque o meu programa eu acho lindo a pessoa ser centenária olha que coisa linda quando eu era jovem eu via um homem de 25 anos eu dizia que velho eu tinha 12 anos de repente eu completei 25 anos porque é rápido ai eu dei um salto para quem tem 40 eu digo nossa 40 anos é viver muito de repente eu olhei minha cara no espelho eu tinha 40 anos eu disse meu Deus estou 40 mas até que estou bem 50 não 50 meio século é uma idade horrorosa quantos anos eu tenho meio século olha que coisa triste de repente eu estava com meio século ai eu dei uma puxada a coluna estava bem até nós vamos criar um clube da coluna que falta duas vértebras nós vamos criar um clube então eu completei 50 anos confesso que tive um choque meu Deus não pode até que este rostinho está bem 50 anos mas 70 não chego lá de jeito nenhum arrastando os pés 70 anos deitei-me quando acordei estava com 70 eu digo meu Deus que injustiça mas que bom que estou vivo ai eu pulei para 90 olhei o de 90 entrando no avião porque lá no Brasil aquelas moças lindas ficam convidamos primeiro cartões tais mulheres grávidas com crianças pessoas da melhor idade ai vem aqueles cacos assim andando se isto é a melhor idade eu quero morrer na juventude que coisa e então eu entro também e algumas assim mas o senhor já tem idade eu digo não não é cartão não é curioso e graças a Deus nesta viagem ou na anterior eu descobri uma coisa maravilhosa neste querido país quem tem mais de 70 anos não precisa mais tirar o sapato para passar no raio-x ai mas eu adorei e ainda mais não precisa também tirar o paletó se for levezinho se for leviano como dizem os espanhóis eu então quando descobri isso eu falei ao meu amigo Daniel olha Daniel não precisa mais tirar o sapato que coisa horrorosa de dar o sapato ainda mais sapato de cadastro e aí eu fui todo estoico quando eu fui passando a funcionária de show e ele disse I am 85 years old ela fez uau e eu uau gratidão a vida e eu passo com uma pompa em circunstância ainda hoje eu passei bem heróico o homem me olhou bem I am 85 years old ele uau uau a vida é bela coloque o suave sal do amor na vida para que ela adquira a beleza ser a nossa senectude que eu acho muito mais bonito que velhice que palavra indelicada você é um velho você é senecto uma palavra linda então a nossa senectude tem alguns problemas mas eu vejo crianças recém-nascidas com problemas hereditários e muitos de nós que ultrapassamos o milênio passado estamos relativamente saudáveis que bom a nossa experiência a nossa sabedoria o encanto da beleza da idade então ser grato a vida a vida é bela segundo item da felicidade eu nasci para amar todos nós nascemos para ser amados já notaram até existe uma música brasileira ninguém me ama ninguém me quer pois eu não me incomodo que não me amem eu amo o bom da vida não é ser amado é amar porque todo mundo que é amado fica dengoso fica psicologicamente infantil e eu acho detestável quando alguém pergunta você ainda me ama bem amo para se ver livre então é fantástico nós podermos amar amar a tudo amar a natureza as suas várias expressões quando eu chego neste país das flores nesta cidade que vejo essas flores miúdas e tão vulgares lá no Brasil vejo aqui jardins lindos na minha terra a flor sabe como é chamada cravo de defunto esta colorida que tem um cheirinho um pouco apetitoso meu Deus hoje eu vi no hotel para onde me dirigia um jardim de cravos de redimidos porque lindos lá nós arrancamos jogamos fora cravo de defunto então que beleza termos olhos para poder amar nós podermos amar com o internecimento amar a todos amar até as pessoas antipáticas coitadas elas são tão infelizes então eu tive uma colega que era muito feia coitadinha eu a amava por caridade porque era tão feinha e certo dia a minha colega entrou na repartição com um homem lindo um James Dean aquela coisa eu sempre cito atores do passado porque no presente eu me atrapalho um pouco então ela entrou e eu digo assim meu Deus ela disse Divaldo meu namorado daquela época porque hoje o namorado já está morando junto há 40 anos é meu namorado mas antes não pegava na mão beijava na testa olha que coisa romântica ele é meu namorado então beijava na mão quando ele hoje é meu namorado já tiveram 500 brigas de separação eu fiquei olhando para ele e ele encantado eu digo meu Deus ele está pensando que ela é rica ela era a funcionária mas eu fiquei impressionado como nós moramos em Salvador eu digo será que ela fez um feitiço para ele? embora eu não acredite em feitiço mas quem sabe e aí eu fiquei curioso mas homem não é curioso curiosas são as mulheres então e por que o homem não é curioso? porque tudo que ela sabe ela conta para ele sem ele perguntar então não precisa de curiosidade mas como eu não era casado fiquei naquela chamada saia justa e aí eu perguntei para ela mas você conquistou olha a habilidade é Divaldo e eu descobri que sou feio eu digo não até que não e ela me redarguiu sim eu sei que sou feia mas eu descobri que eu tenho uma coisa linda e eu perguntei e o que é? a minha voz aí eu me dei conta que eu gostava dela por causa da musicalidade da voz é que vale dizer nós temos belezas dentro de nós que ignoramos então se nós descobrirmos o nosso toque de beleza nós mudamos o mundo você imagine que eu estava no ônibus cheio e aquele homem lindo eu disse vou conquistar cheguei bem junto dele e disse assim licença vai saltar aqui eu disse sim posso acompanhá-la? não sei se papai está em casa ele acompanhou estava no laço então Divaldo quando eu estou junto dele eu não o deixo nem respirar e sempre falando porém falando neste ritmo neste embalo casaram meus amigos tiveram filhos lindos e ela está agora na minha idade ficou linda porque o amadurecimento dá uma beleza interior e a gente esquece da casca já notaram que no Brasil há uma palavra terrível a palavra bonitinho ou bonitinha quando a pessoa não é nem feia nem bonita ah é bonitinho é horrível essa palavra ela ficou bonitona porque o exterior acendeu uma chama de alegria a maternidade a convivência a companhia de um homem devotado de um homem bom e um dia eu perguntei a ele o que foi que mais lhe encantou nela porque era uma moça prendada palavra antiga prendada é uma pessoa de conhecimentos o que foi que mais lhe cativou não sei Divaldo ela tem uma ternura era a voz ele não identificou ela tem uma ternura cativante quando a minha mulher conversa comigo eu sinto uma emoção tão peculiar eu não disse nada eu digo realmente ela é encantadora daí nós nascemos para amar não para ser amado é óbvio que o ser amado nos dá muita alegria mas a meta é nós amarmos porque quando nós amamos o organismo produz na saliva da língua uma substância que nos dá saúde essa substância trabalha na digestão chama-se imuno que delicadeza da divindade essa imunoglobulina é uma substância da saúde para o aparelho respiratório entre as pessoas que riem que amam produzem muita imunoglobulina os enfesadinhos produzem muitas substâncias deletérias no cérebro e são sempre pessoas doentes daí nós nascemos para amar terceiro nós nascemos para servir a poetisa chilena Gabriela Mistral prêmio Nobel de literatura tem um poema chamado servir tudo serve a natureza servem o ar a água a vida então a vida tem que ter um sentido de serviço é extraordinário podermos servir lá na mansão do caminho que é um bairro colocado que é uma instituição colocada num bairro muito violento nós fazemos a campanha da limpeza para poder educar o bairro e diariamente eu saio na hora em que os alunos estão em movimento catando papel na rua é uma coisa curiosa eu vou caminhando abaixo pego papel não tio eu ajudo eu digo não não esse trabalho é meu mas o senhor tem que pegar já que vocês não pegam eu então pego e daí agora lançamos a campanha quem encontrar um papel na rua ganha um prêmio qual é o prêmio pega o papel e coloca no lixo porque é uma honra servir e isso na mente infantil teve um efeito espetacular então perguntaram tio e se a gente catar o papel na cidade lá no bairro aqueles saquinhos plásticos horrorosos que o vento rasga que os cães rasgam o vento leva então nós estaremos ganhando estão são os anjos da limpeza o nosso bairro vai entrar no concurso do bairro mais assiado da cidade de salvador por causa da campanha infanto juvenil de pegar papel no chão e colocar na cesta porque nós temos várias cestas de lixo presas ao poste e mandamos colocar no bairro outras por nossa conta para criar que nós nascemos para servir vejo pessoas que tem uma funcionária traga um copo com água traga meu sapato traga isso a pessoa fica aleijada nós temos a auxiliar o auxiliar não o escravo então eu nunca peço água a funcionária eu levanto e vou buscar a água que me custa se eu ir de ficar na rua correndo fazer o jockey eu caminho dentro de casa que estou fazendo o jockey sem suar sem ter problema sem ser agredido na rua então vejam que sutileza eu nasci para servir quarto item o mal que me fazem não me faz mal o mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna um homem mal se alguém me faz um mal não me faz mal só faz se eu aceitar se alguém sair daqui dizendo assim mas o Divaldo é um psicopata eu continuo exatamente como estou agora o senhor disser assim não sou psicopata é não sou já fiquei então eu não aceito o presente desagradável quando alguém nos dá um presente nós aceitamos se quisermos se não quisermos devolvemos o presente é uma ética tão simples são pequenas lições que nós esquecemos de filosofia profunda então alguém não gosta de nós que bom para nós e que ruim para a pessoa que toda vez que nos vê tem dor de cabeça mas quando somos nós quem não gosta que mal porque quando a gente vai pensar ai meu Deus já começou olha o cara que eu tropecei eu tenho contado uma experiência muito curiosa que é fastidiosa para quem já ouviu mas que é do dia a dia eu estou sempre viajando desde que me aposentei há trinta e poucos anos eu viajo sem cessar duzentas, sessenta duzentas e oitenta dias por ano então estou sempre nas filas do check-in pela madrugada cinco da manhã que para nós é um dia claro em Salvador e eu estou sempre alegre porque eu tenho alegria de viver porque eu sou espírita eu encontrei o mapa da mina e não fiquei no mapa eu encontrei o tesouro encontrei o véio aurífero e encontrei as gemas preciosas da paz da alegria de viver da harmonia da certeza de que não existe a morte de que os seres queridos voltam também eu voltarei então isso me dá uma plenitude e eu estava na fila alegre rindo na terceira fila e estava o senhor que gritou de lá ei por que é que está rindo ele disse eu não acredito cinco da manhã em jejum tropeçado mas eu continuei rindo e ele ei você aí você está rindo para mim ou está rindo de mim e eu então meneei a cabeça olhei na direção dele e disse não estou rindo para o senhor nem estou rindo do senhor e por que está rindo por que não está rindo de mim porque eu sou cego meu amigo eu não posso estar rindo de senhor todo mundo querendo a gargalhada dele está brigando com o cego ele ficou desconcertado saiu veio até mim chegou assim passou a mão e eu fiquei cego não pestando eu cheguei imagina entre tomar uma bofetada e ficar cego eu optei pela cegueira então ele disse mas seus olhos são claros eu devia ter ficado calado mas não fiquei porque baiano não cala nunca eu disse assim os olhos são claros mas o nervo óptico eu conheço esta voz você não é Divaldo Franco eu conheço a voz da televisão do rádio você não é cego coisa nenhuma eu disse sou sim senhor eu sou cego a estupidez humana eu sou surdo a agressividade humana e eu sou mudo ao destempero humano o senhor acha que eu ia perder o meu dia só porque o senhor dormiu mal e acordou de mau humor de jeito nenhum mas senhor Divaldo eu tenho muitos problemas ele disse quem não tem problema problema é desafio só não tem problema o esquizofrênico porque ele é problema mas todos nós temos problemas senhor Divaldo você está em São Paulo sim no Voltau sim eu também só falta ele agora no meu colo entro no avião sento-me no corredor na poltrona 6C quando eu olho ele dá 6D lado a lado aí depois a mão na minha peste Divaldo nós vamos conversar bastante eu disse não senhor porque nós alugamos uma poltrona há pessoas que alugam o avião inteiro já notaram? entram grito e fazem o maior carnaval como se o avião fosse dele mas ele só alugou uma poltrona não tem esse direito e outros quando vão se levantar metem a mão assim na cara da gente puxa a poltrona para levantar arranca o cabelo da gente e a gente nem olha porque se a gente olhar e fala por quê? ele é o dono do avião quando a poltrona tem braço a gente deve levantar na vertical não na horizontal mas isto vai demorar um pouquinho então ele disse não senhor não podemos conversar para não perturbar as pessoas mas senhor Divaldo eu queria lhe contar os meus problemas e vou aproveitar o avião porque a gente subindo está mais perto dos guias e o homem continuava eu então tentei uma técnica eu pus a mão no joelho dele e disse assim durma durma e aí eu descobri que eu sou hipnotizador e ele dormiu eu não vou nem dizer a palavra aqui senão os senhores dormem e acaba o seminário quando o avião chegou a São Paulo duas horas e quinze minutos e bateu no solo ele acordou assustado senhor Divaldo eu digo calma já chegamos já chegamos o que é que me aconteceu eu digo desencarnou e reencarnou eu estava toda em paz estava excitado ai que bem me fez senhor Divaldo eu poderia ter brigado com este homem que queria me proibir de rir como é que pode proibir o outro de estar contente então o mal que me faz não me faz mal o mal que me faz mal é o mal que eu faço quinto item alegria de viver a alegria de viver é uma maravilha eu me recordo de uma anedota permitam-me que um bêbado foi passando pelo cemitério e escutou uma voz dizendo socorro eu estou vivo o bêbado olhou e percebeu que a pessoa estava se movendo o bêbado não está vivo não você está é mal enterrado aí jogou mais terra na criatura assim nós devemos ter alegria de viver estamos na vida então vamos dar um sentido a nossa vida e sermos gratos pela oportunidade de podermos reparar os erros que nós praticamos e de aperfeiçoar os atos nobres então a nossa vida é um poema de alegria e tem um sentido psicológico um dos grandes escritores britânicos Cronin que escreveu uma série de livros fantásticos ele ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes deixou nos noites de vigília o jardineiro espanhol pelos caminhos da minha vida a família Bradley e etc certo dia ele foi pegar o avião no Kennedy ele estava em Manhattan e o chofer estava revoltado saiu de Manhattan e resmungava então Cronin que é um gentleman perguntou a ele mas você está tão contrariado por que? isso por causa de um passageiro um miserável eu nunca mais falo em nenhuma gentileza senhor imagine que o meu primeiro passageiro pegou-me e fomos ao Kennedy ele ia pegar um voo para a Ásia e felizmente ele me disse qual era o voo a companhia e a cidade para um dia levei-o ao Kennedy ele saltou no terminal e quando eu voltava eu percebi pelo retrovisor que ele havia esquecido a pasta com os documentos atrás eu parei no acostamento abri a pasta tinha 10 mil dólares o passaporte o bilhete eu fui até o próximo retorno vim ao Kennedy fui ao estacionamento peguei a pasta dele e corri na direção da empresa e ele estava aturdido com as duas as malas mão na cabeça que tem senhor a sua pasta o senhor esqueceu no carro ele me olhou como se eu tivesse furtado a pasta dele o infame não me disse uma palavra arrebatou a pasta 10 mil dólares em dinheiro seus documentos a passagem e me olhou estranhamente deu-me as costas eu nunca mais farei isto começou um homem honrado quando alguém esquecer algo no meu táxi eu vou ao incinerador público e jogo no fogo mas não devolvo mais o poder da ingratidão e então Krohny perguntou mas por que você ficou tão revoltado você fez o seu dever é mas ele devia pensar que eu trabalho numa empresa e que eu gastei combustível paguei estacionamento e não fui ressarcido eu não queria que ele me desse dinheiro mas pelo menos pagasse o táxi eu voltei de metade do caminho e esse eu vou pagar por ele o ingrato nunca mais então Krohny deixou que a diferença catasse que ele eliminasse a mágoa e quando saltou pagou-lhe o que registrava e deu-lhe no envelope uma importância e disse olha aqui em nome daqueles que são gratos eu represento o outro lado da medalha o outro lado do espelho a gratidão aí está o valor do combustível daquela viagem e algo mais como estímulo para que você continue sendo grato então o chofer parou olhou e disse muito obrigado então a gratidão é tão enriquecedora na minha jornada ainda jovem um dia eu estava na cidade e vi uma senhora que saltava com uma perna amputada apoiada num pedaço de madeira aquilo me deu um constrangimento eu tive vontade de pegar um táxi que era muito raro na época e muito caro para meu nível mas atravessando a rua demorando tanto eu me aproximei e perguntei a senhora vai para onde? ela deu o nome de um bairro periférico muito difícil disse a senhora vai assim ela disse é meu filho não tem jeito vou pegar o bonde o streetcar então eu disse meu Deus mentalmente eu verifiquei quanto eu tinha no bolso eu disse fica aqui um pouquinho na esquina foi um chofer de táxi e ganhei uma lição preciosa porque eu disse para ele assim quanto o senhor faria uma corrida daqui até o bairro tal ele deu o preço naquele tempo não tinha taxímetro eu disse ah que pena eu não posso ele disse para quem era para o senhor eu digo não é para levar aquela senhora sua mãe eu digo não nunca a vi e vai levá-la eu digo sim porque é um dever ela estava no hospital amputou a perna teve varíola e então eu fiquei tão tocado eu gostaria de levá-la mas não posso o senhor tem quanto? ou melhor você tem quanto? eu disse o que tinha olha aqui você vai fazer a caridade? ele disse não nem é caridade é gentileza é um dever e aquele chofer modesto me disse se você pode fazer isso porque eu não posso também vamos dividir você paga o combustível e eu dou o que seria o lucro vamos levar a velhota eu me comovi até as lágrimas o ato da beleza da vida então ajudei eu sentei no carro com ela e o chofer foi cantarolando porque baliano canta muito bem foi cantarolando chegamos ao pé do morro onde ela morava e disse até aqui não podemos subir então ela estava muito emocionada e me disse foi a primeira vez na vida que alguém fez algo por mim eu quero o seu nome eu perguntei mas pra que? ainda não chegamos a sua casa não aqui eu vou devagarzinho não senhora eu vou lhe dar meu ombro eu sou um homem forte eu estava com os 40 anos a senhora me abraça pelo pescoço porque fica mais fácil do lugar da perna putada ela então me deu aquele abraço e fomos quando chegamos na porta da casinha modesta ela me disse dê-me seu nome para eu orar por você por toda a minha vida muitos anos depois eu me encontrava num momento muito difícil de preocupações de problemas de desafios e estava orando quando de repente eu vejo uma imensa luz como um spotlight e de dentro sai um ser destende as mãos e eu percebi que não tinha a perna direita era uma senhora parecia uma fada dos filmes de Walt Disney ela destendeu as mãos e perguntou assim lembra de mim? eu digo lembra-se senhora eu venho lhe agradecer meu filho por aquele gesto um mês depois eu voltei para casa ela desencarnou eu sou imensamente feliz nunca me esqueci de você quero pedir-lhe licença para a partir de hoje caminhar pela sua rota ajudando os infelizes é um poema um poema de gratidão é uma referência porque todos nós podemos fazer e fazemos talvez muito mais muitos dos senhores tem feito muito mais então o evangelho disse que faça com a mão sem que a outra tenha conhecimento e nós os espíritas aqueles que frequentamos sessões mediúnicas que nos permitimos que os espíritos nos incorporem os que sofrem que nos libertamos da ignorância da obsessão da tragédia da dor bem-aventurada seja a mediunidade dedicada ao esclarecimento dos infelizes a vida é um poema que nós aprendamos a agradecer que deixemos por um pouco pedir que deixemos por algum momento reclamar e digamos meu Deus eu quero dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das obrigado pelo ar pelo pão pela paz muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado Senhor porque eu vejo o meu amor mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão que vivem na escuridão que caminham na solidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta vida na outra lida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir pelos surdos eu te quero pedir porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor eles escutarão obrigado senhor pela minha voz e pela sua voz pela voz que canta que ama que ensina que legisla que alfabetiza que murmura uma oração que o teu lindo nome me pronuncia diante da minha audição eu descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro porque eu tenho certeza que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso muito obrigado senhor pelas minhas mãos mãos que aram mãos que semeiam mãos que agasalham mãos de ternura mãos que libertam da amargura mãos que apertam mãos mãos dos adeusas mãos que limpam feridas que enxugam lágrimas suores das vidas pelas mãos que apertam mãos mãos dos adeuses mãos que atendem a velhice a dor do desamor mãos de poesias de sinfonias de psicografias de cirurgias pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado senhor porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu quero orar pelos aleijados deformados paralisados que não se podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar não é importante esse estilar é uma mansão uma favela um ninho uma cama no caminho um bangalô um duplex seja o que for mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho ou de irmão a presença de um amigo alguém que me dê a mão pelo menos um cão porque é muito triste viver na solidão mas se eu a ninguém tiver para me amar nem o teto para me agasalhar nem uma cama para repousar nem aí eu reclamarei pelo contrário eu direi obrigado Senhor porque eu nasci obrigado Senhor porque eu creio em Ti pelo Teu amor obrigado Senhor pela Sua atenção muito obrigado senhores muito obrigado